O que é com Murilo Rocha? Fala aí Murilo, bom dia. Bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Bem, ontem a gente comentou aqui sobre a decisão do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, de liberar o transporte, transporte gratuito, no próximo domingo, dia 30. E ontem também o prefeito, o prefeito não, o governador de Minas Gerais, se manifestou sobre o assunto, Romeu Zema, em uma entrevista, e ele disse ser contrário à gratuidade do transporte público no dia das eleições. A justificativa do governador é que deve se manter no domingo de eleição a mesma rotina que se mantém nos outros dias, uma alteração no dia da eleição, segundo ele, abre aspas, gera suspeita. Então, ele é a favor que se mantenha a cobrança dos ônibus no dia da eleição. Então, opinião do governador, temos que respeitar, apesar de eu pessoalmente discordar, acho que o prefeito de Belo Horizonte, pelo jeito, também discorda, e os prefeitos de outras 22 capitais parecem que também discordam do governador Romeu Zema porque determinaram a gratuidade do transporte no domingo da eleição. E por quê? Porque, gente, a eleição não é um dia comum como qualquer outro, né? É um dia atípico que a gente é obrigado, né, no Brasil, a obrigatoriedade de se votar. Senão, você tem que justificar ou então pagar uma multa, que é pequena, mas tem que pagar caso você deixe de votar. Se você não fizer isso, você pode ter algumas implicações, né, perda de documentos, enfim, dificuldade de participar de concurso público, até de conseguir um emprego. Então, é sim, obrigado votar. Então, é fundamental essa decisão de se dar o transporte gratuito no domingo. Acho extremamente importante, acho essa desculpa, essa justificativa do governador Romeu Zema, se mudar o comportamento, né, se trabalhar de um jeito todos os dias e mudar o comportamento no dia da eleição, geraria suspeita. Acho uma bobagem. Ele está pressupondo que quem vai, quem está se abstindo de votar por questão de transporte, vota num determinado candidato ou num outro candidato. Eu não acho que ele tinha que ser mais claro nisso quando ele fala que gera suspeita, né, porque as pesquisas mostram aí que entre quem não pretende votar, está bem dividido entre os dois candidatos a presidente da República. E o próprio governador mudou muito o jeito dele trabalhar, vamos dizer, trabalhar também entre aspas, porque ele só tem feito campanha no segundo turno, né, ele inclusive tem feito mais campanha no segundo turno do que fez durante a eleição dele, né, já até comentamos isso aqui. Ele se embrenhou completamente, se envolveu completamente na campanha do presidente Jair Bolsonaro, direito dele, né, talvez deveria até ter se licenciado do cargo, né, porque ele está participando de vários atos de campanha, viajando, viajou para fora do Estado, né, para conversar com prefeitos de outro Estado, né, talvez o melhor teria sido se licenciar do cargo para fazer a campanha como ele está fazendo, né, é direito dele apoiar um candidato ou outro, mas ele se envolveu, se envolveu, está se envolvendo muito na campanha, talvez o melhor caminho teria sido se licenciar, mas ele preferiu continuar no cargo, né, até porque também o vice dele também está envolvido na campanha, né, o vice dele, o governador apoia o Bolsonaro e o vice apoia o Lula, né, e também está envolvido, também participando de atos de campanha. Paulo Brante. Paulo Brante, também participando de atos de campanha, né, então, é, mas enfim, eu só discordo dessa posição do governador em relação à questão do transporte público. Acho muito importante essa questão da tarefa zero e acho até como uma espécie de um piloto mesmo, né, falei isso aqui e quem sabe, né, algum dia na semana, uma vez no mês, não pode ser adotado essa questão da tarefa zero para beneficiar as pessoas, né, de baixa renda, uma vez que o transporte público é muito caro, pesa muito no orçamento do brasileiro, principalmente no orçamento das famílias mais pobres. Outra questão ainda em relação às eleições, a gente divulgou aí, né, a pesquisa Quest, que saiu hoje aí, dando 53% de intenção de voto, entre os votos válidos para o candidato Lula e 47% para o candidato Jair Bolsonaro. Mas a análise do diretor da Quest, né, o Felipe Nunes, é que apesar desses números de haver uma estabilidade, a questão da abstenção pode ser decisiva, né, ele fala aí que essa questão da abstenção pode influir aí sobre essas pesquisas, o mapeamento dessas pesquisas, né, porque muita gente que fala que vai votar em determinado candidato também está falando que não ainda tem certeza ainda se irá votar, né, ou seja, pode influir diretamente nessa questão do resultado das eleições à abstenção. Por isso, as campanhas têm trabalhado muito aí na convocação dos eleitores, né, para participar do pleito do próximo domingo, próximo dia 30, a importância de ir votar, né, gente? E muita gente ficou um pouco traumatizada, por exemplo, no primeiro turno, com aquela questão das filas, né, teve gente que ficou 40 minutos, teve gente que ficou uma hora, algumas pessoas relataram até duas horas nas filas aí para votar no primeiro turno. Lembrando que no segundo turno, aqui em Minas Gerais, por exemplo, só vai votar para um cargo, presidente, ou seja, essa votação deve ser muito mais rápida, caso não haja nenhum problema com as urnas ou nas sessões, né, deve ser uma votação muito rápida, né, porque temos até apenas um candidato. E mesmo outros estados, por exemplo, como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, onde há segundo turno, o eleitor vai votar também apenas em dois, né, em dois cargos, né, em dois candidatos, para presidente e para governador, e não mais em cinco, como foi no primeiro turno. Ou seja, então, não há justificativa essa questão do temor, do demor nas filas para se votar, né, em razão de ser apenas um ou, no máximo, dois candidatos que vai ter que se votar, dependendo do lugar. Se você estiver no Brasil, aqui em Minas, só em um candidato você vai votar no domingo. Então, essa votação vai ser extremamente rápida. Ou seja, se esse é o temor para não ir votar, pode votar tranquilo, porque a votação em relação a essa questão deve ser muito rápida, né. E as duas candidaturas, né, no começo da campanha, falou que a campanha do Lula ia priorizar essa questão para trair o pessoal para votar, que a abstenção prejudicaria mais ele. Mas já há levantamentos mostrando que esse público da abstenção também está dividido. Uma pequena vantagem para o Lula entre quem fala que vai se abster, né, o que acaba sendo desvantagem, mas, né, ele tem mais simpatizantes entre quem vai se abster. Mas o candidato Jair Bolsonaro também tem um percentual muito grande de eleitores, parece que pretende aí se abster, né. Pelo menos que tem simpatia a ele, mas vai se abster nestas eleições, segundo as pesquisas. Por isso, as duas campanhas, investindo muito nesse público, né, que está falando que não vai votar, eu acho que é importante, né, é direito não ir votar também, é uma forma, ou por uma necessidade, né, por uma impossibilidade, ou até por um manifesto também, né, não quero votar, não concordo com esse sistema, é um direito. Mas é extremamente importante, né, é extremamente importante dentro do regime que a gente vive, que a maioria aprova, que é a democracia, que é essa forma de eleição para presidente em quatro em quatro anos, é fundamental o voto, né, é extremamente importante e temos que facilitar, né, por isso, voltando ao comentário inicial, discordo, governador, acho que sim, que o transporte tem que ser gratuito, aqui em Belo Horizonte vai ser gratuito no domingo, em São Paulo vai ser gratuito, em outras vinte capitais, né, além de Belo Horizonte e São Paulo, em outras vinte capitais vai ser. Em todas já. Todas já? Todas. Olha aí, assim, formanente essa atualização, então, todas as capitais do país, o transporte vai ser gratuito, né, e acho que também esses que são fornecidos pelo Estado, que é o intermetropolitano, aqui no caso de Minas Gerais, né, este também poderia ser gratuito, vamos ver se o governador Romeu Zema muda de ideia até o dia do pleito, mas pelo jeito não vai mudar pela entrevista que ele deu ontem, se posicionando contra o transporte gratuito no domingo, ele não deve mudar o posicionamento, mas é importante demais essa decisão das prefeituras, né, que é o grosso aí que mantém o transporte público, né, nas cidades aí, o municipal, né, as prefeituras que mantêm esse transporte público. Então é isso, mais uma convocação, todo mundo, dia 30, título ou, né, documento de identidade na mão para poder votar no seu candidato de preferência. É isso, Lucas, Luciana.